A mãe e o padrasto. A pequenininha morre. No meio do velório, a mãe é presa aqui em São Paulo. Veja comigo. Uma mulher fria e que maltratava a própria filha. Uma criança com paralisia de apenas 4 anos de idade. Tuane Caroline Galdino, de 23 anos, era conhecida pelos vizinhos por bater com frequência em Maria Clara. As agressões foram tantas que a menina morreu por causa de um traumatismo craniano. O companheiro de Tuane, José de Jesus Santos da Silva, de 34 anos, é acusado de participar e ser conivente com a violência praticada contra a criança. No dia em que Maria Clara morreu, a mãe dela, a Tuane, disse que havia dado leite e um pedaço de pão para a criança e que a menina havia se engasgado. Ela saiu aqui da casa, onde morava há cerca de um ano, pedindo socorro para os vizinhos. Um dos moradores levou a criança para o pronto-socorro. Lá, os atendentes perceberam que a situação era grave e transferiram a menina para um hospital. Nesse hospital, a médica e a enfermeira constataram que Maria Clara tinha vários machucados no rosto, na cabeça, hematomas nos braços, nas pernas. A polícia começou a investigar esse caso e acredita que se trata de maus tratos. A menina acabou morrendo no hospital e os investigadores pediram a prisão temporária de Tuane e do companheiro dela, o José, porque acreditam que eles têm participação nesse crime. Ela disse que realmente ela perdia paciência muitas vezes com essa criança e acabava causando agressões. Então, ela não confessou diretamente que ela causou a morte da criança, ela disse que ela não tinha a intenção de matar essa criança, mas ela disse que, por reiteradas vezes, ela bateu nessa criança. Os vizinhos ouviam o choro da menina e, no dia do crime, foram eles que disseram para que Tuane levasse a criança ao médico. Eu ainda falei, leva a menina para o médico, que não adianta ficar mexendo sem... Aí ligou para o bombeiro, o bombeiro falou, vira ela e bate nas costinhas, mas aí o José com ela no colo, já nuinha, tudo, né? Moiada, que jogaram água para quem, não sei para que jogar água. Aí a menina não voltava mais, a gente já sabia que estava morto. Só que ninguém mexeu, aí o menino levou um senhor que estava aqui, pegou e levou de pressa ela. Aí quando chegou lá, disse que o médico falou, ah, já era. Segundo Dona Maria, os sinais de maus tratos eram visíveis. Mas não podia falar nada, né, que nós não tínhamos, assim, prova direito, mas pelo jeito que nós íamos chorar, aí acho que ela já sofria, né? Sofria calado e o homem que morava, a gente já sabia e não falava nada também. Maria Clara também tinha sinais de abuso sexual. Tuane e José foram detidos ainda no velório da criança. Desde que nós tivemos a notícia desse crime, nós já representamos pela prisão temporária deles e instauramos inquérito policial e eles foram presos. E já no momento da prisão, por conta de todas as circunstâncias e dos elementos que a gente tinha, eu já indiciei os dois em homicídio triplamente qualificado. Em um primeiro momento, a Tuane tentou justificar os machucados da criança. A criança disse que Maria Clara caía da cadeira onde ficava e que se arrastava pelo chão. Como o piso da casa onde moravam é de cimento, a menina ficava com o corpo todo machucado. Depois, ela confessou as agressões. Disse que batia em Maria Clara desde que a criança tinha um ano e oito meses, porque não tinha a menor paciência com a criança. Tuane disse que o companheiro José não teve participação nenhuma nesse crime. Só que no dia em que Maria Clara morreu, a polícia descobriu que foi o José quem pegou um pedaço de pão e colocou na boca da criança para tentar simular um engasgo. O José, ele convive com a Tuane há cerca de um ano. Então, ele tem a ciência do que acontece na casa. Ele é o pai praticamente aí das crianças. Então, se ele presenciava essas agressões dessas crianças e ele não fazia nada, ele acabou agindo e participando desse crime por omissão. Em relação ao engasgo, nós tivemos uma informação hoje de que ele realmente colocou o pão na boca dessa criança. O médico legista que avaliou o estado de saúde da criança constatou que a menina tinha machucado os recentes e mais antigos. Agora, a polícia quer ouvir também o filho mais velho de Tuane, de 5 anos, para saber se o menino também foi vítima de abusos. Nós ainda vamos realizar a escuta especializada dessa criança para ter a certeza se ele também apanhava e se ele também foi ou não vítima de violência sexual. E essa história fica ainda pior. Em janeiro de 2020, Tuane procurou a delegacia. Nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência. Tuane denunciou que os dois filhos eram fruto de estupros praticados pelo pai dela, Edivaldo Galdino da Silva, de 44 anos. Mas Tuane não foi novamente à delegacia, apesar de ser intimada, a dar mais detalhes sobre os abusos. Nós intimamos para que ela viesse complementar as informações, ela não vinha complementar, não vinha informar se ela tinha passado por atendimento psicológico. E aí, por ocasião dessa prisão, nós aproveitamos para fazer a oitiva dela nesse inquérito policial que já tramitava. E ela confirmou que os filhos são filhos do pai biológico dela, né? São decorrentes de um estupro. Tuane está grávida de José e, segundo a delegada, durante o depoimento, não parecia estar arrependida. Muito embora eu mesma tenha perguntado para ela, olha, você se arrependeu do que você fez? E ela tenha dito que sim. Eu, como mãe, como mulher, eu senti que não havia um arrependimento e, assim, nós sentimos muita frieza nas declarações dela. E, no momento, na forma como ela se portava em relação a toda essa situação. A casa onde a família morava está fechada, mas conseguimos ver a cadeirinha adaptada que Maria Clara usava. O filho mais velho teria sido levado para a casa de parentes. Os vizinhos ficaram chocados com o comportamento de Tuane. Mesmo com a filha desmaiada, ela não demonstrava preocupação. Mas acho que ela já tinha feito o serviço, porque eu senti que ela não estava nem aí, porque o homem que não era pai da menina, ela que tinha que ir, não foi. Isso é coisa que, quando isso acontecia, nós ninguém sabia, né? É. Não podia ajudar, se eu soubesse ajudar antes, soubesse se estava acontecendo, mas ninguém sabia. E aí E aí E aí